Fala pessoal, João, tá beleza? E hoje vamos usar uma pergunta interessante aqui do JoyGamer7599 Por que vocês não tem feito testes com processadores Intel, mas somente com Ryzen e Xeon? Vamos lá, vamos responder essa dúvida, essa questão Eu acho que é interessante pra todos vocês dedicados saber também Por mais que a gente já fale em algumas lives, mas acho que deixar registrado em vídeo é melhor ainda É porque a Intel parou de mandar dinheiro pra nós, a Intel pagava 50 mil reais por mês pra nós E a Intel mandava processadores Core 9 pra nós e agora não manda mais, é por isso que a gente parou A Intel parou de pagar, gente Quantas analogias vão surgir agora, né? Primeiro nós testávamos só a Intel, porque a AMD não pagava, só a Intel pagava Agora a gente testou a AMD, então a AMD que paga e a Intel que não Daí usiam quem paga a nós, o AliExpress manda dinheiro, será? Também, acho Então tipo, é mais ou menos assim, né? Essas analogias não sempre surgem Cara, assim, a gente não tem apoio, nem da AMD, nem da Intel hoje pra placas de vídeo, nem pra processadores, nem nada E a gente fez várias votações, né? A gente tinha um dinheiro e a gente falou Cara, a gente tem um pouco mais de 10 mil reais na mão e a gente quer comprar uma bancada A gente vai comprar ou 13ª geração da Intel ou comprar o Ryzen E a gente pediu isso em lives, a gente fez votações aqui na aba comunidade aqui no YouTube E o pessoal votou, assim, a gente quer saber o desempenho dos Ryzen 7800X 3D, 7600X, esse tipo de coisa E a gente optou por comprar uma placa mãe Compramos ali uma placa, compramos com o dinheiro aqui do YouTube Compramos uma X670, tem vídeo aqui no canal mostrando a bancada toda que a gente montou Montamos uma bancada bem legal, compramos o Ryzen 7800X 3D Tem um preço já de mais de 13 mil reais, o 7600X Montamos ali uma placa mãe, o 5800X 3D O SSD de 2Tera, compramos junto um 5800X 3D pra bancada que nós já tínhamos Então a gente fez um investimento bem grande Aqui a gente investiu só esse ano em hardware aqui no canal A gente já gastou mais de 30 mil reais, chutando muito baixo Fácil, fácil Chutando muito baixo, mais de 30 mil do nosso dinheiro E por que não tem Intel, né, cara? Porque antigamente, há poucos anos atrás Eu preciso ser bem franco pra vocês, eu nunca escondo nada Nosso canal aqui tirava, com certa facilidade, cerca de 20 mil reais por mês Às vezes nós pegávamos uma parte desse dinheiro pra mim e pro Jonathan Às vezes nós pegávamos, cara, vamos fazer um investimento A última vez que a gente fez um investimento grande A gente fez a nossa sala toda lá Foi toda com investimento no nosso canal no YouTube Nós pegamos praticamente um ano inteiro de investimentos no canal no YouTube Sei lá, foi mais de 100 mil reais que a gente pegou E a gente comprou sofá, televisão Mandamos fazer móveis sob medida Mandamos fazer tudo bonitinho, tudo certinho Foi com o dinheiro do YouTube Hoje o YouTube, não apenas o nosso canal Mas eu acho que diversos criadores estão O YouTube tá oscilando em ganhos aí e tal Mas hoje, infelizmente, cara Se nós colocarmos hoje o aluguel dessa sala Essa sala que custa cerca de 3 mil reais pra nós de aluguel Qualquer custo de internet Cara, o YouTube não banca a nossa sala praticamente Internet, luz Se botar a luz, internet, a nossa sala e um refrigerante todo dia aqui Cara, não banca isso o canal do YouTube Então, tipo E como a gente tá sem vender computador há mais de um ano Não tem mais grana entrando também da loja Entendeu? Então, tipo assim Não tem de onde a gente tirar 20 mil reais Não é 20, mas uns 10 mil reais pra montar uma bancada da Intel Porque a bancada da Intel tem que ter um Core 3, um Core 5 e um Core 7 A gente tava calculando agora pra comprar uma Z790 A gente já tá fazendo, cara Cálculos pra comprar uma Z790 e tudo mais Por isso que é importante vocês virarem membros aqui do canal também É, e nós estávamos também esperando um pouco Pra ver o que o site ia voltar e o que o site ia vender Se ia começar a vender a 12ª ou a 13ª direto Já o 14ª Então, pelo menos, vamos dar o tiro errado na compra do que nós vamos testar Principalmente nós temos interesse em testar o que a gente vai vender também Por mim, por mim, teria uma bancada de 12ª, 13ª, 14ª, 19ª Só que, tipo, tu tem noção quantas views tem que fazer pra tirar os 8 mil investimentos na bancada? Entendeu? Tudo assim, ah, depois vocês vendem no bazar Tá, mas a gente vai vender no bazar mais barato que a gente já pagou Vai dar prejuízo já Então, nós temos que recuperar E não recuperem views Tem que vender uns 20% mais barato A gente paga 8 mil, sei lá Tem que vender por 6 mil, sei lá Então, tipo, investimento alto, né Se tu ganha os processadores Bom, você compra só pela camanha, é uma delícia, né? Como era antigamente A gente não testava tudo porque Mandava em processador da Intel, né? A AMD mandava um que o outro Mas, às vezes, vinham os effects que vocês mandaram, né? E nós tinha processador até mesmo na loja No nosso próprio estoque Depois esses processadores iam pra algum YouTuber Que nós patrocinava Então, tão fácil Assim, a gente Às vezes a gente tinha uma bancada Nós não vamos usar mais ela A gente botava ela no gabinete e enviava pra algum YouTuber Isso, uma parceria Fizemos dezenas de vezes isso Então, a Intel a gente tá querendo botar a Plus pra teste também Só que é custos É grana E não tem muita escolha, né? Vocês escolheram a AMD Agora a gente tem que ver a Intel Acho que vai ser a 13ª que vai ter no site pra vender Pra iniciar Porque a 14ª vai ser a mesma coisa e mais cara, né? Então vai ser mais loja que eu vender a 13ª, com certeza Então, provavelmente vai entrar a 13ª aqui no canal E eu sei que isso faz falta Porque tem gente que recebe e não mostra pra vocês os testes Não mostra o desempenho Isso que deixa o cara mais desanimado O que me deixa mais puto nessa história toda É ver os canais recebendo 12ª, 13ª Eles tem todos os processadores Mas eles não fazem um teste de gargalo de um pro outro, cara Faz só um vídeo Porque eles não querem se queimar com a Intel Eles não querem se queimar com a AMD Tipo assim, pô, cara Eu recebo as placas aqui Tipo assim, eu recebi a 7900 XTX da Asrock E tem a 4080 que eu recebi da Galaxy Eu vou botar no vídeo ali lado a lado Asrock ganham E aí? Tu acha que eu não vou falar que ganha? Tá aqui? Tá aqui o resultado? Ganha? Pronto? E não vai dar nada A Galaxy é quando tu tá mandando o Black Tipo assim, pô, mas nem todas as fabricantes são como a Galaxy Que não tão nem aí Que manda o produto e fala Exato Tá ligado? Mas é certo, é informação, né, cara? Por que que vai ver o vídeo? O cara vai ver o vídeo de uma lado a lado E vai pensar, pá, mas O benefício da NVIDIA, o benefício da AMD E tu que vai fazer a escolha, entendeu? É, e eu entendo também, cara E eu vejo que até no 7800 X3D Que é um processor que nós compramos, sei lá Meses e meses depois do lançamento Sim Tu vê a quantidade de pessoas que não tinha nem ideia As pessoas O 5800 X3D O 5800 X3D O pessoal não tinha nem ideia Nossa, ele é tão bom assim Ou nossa É mais fácil já ir pra N5 Porque tem não sei o que Tipo assim Tu nota que falta As pessoas Hardware tem Mas falta botar esse hardware na mão de pessoas Que passam informação pra galera Porque Tem hardware na mão de pessoas que não passam informação Tá ligado? Fazer só um bit E quem quer passar informação Acaba sendo prejudicado Porque passar informação É prejudicial Porque no momento que eu botar Agora, por exemplo Tem um vídeo programado no canal Que é a RX 7600 As ROC versus a Gigabyte Tu acha? Uma delas não vai gostar Apesar de que a da Gigabyte a gente comprou E a das ROC a gente recebeu Mas tipo assim Um dos dois Um dos dois não vai gostar E daqui a pouco Pode ser a desculpa que eles precisavam Pra não mandar mais produto pra mim É por isso que vocês veem apenas Uma gameplay solta na tela É por isso que vocês veem apenas Um vídeo solta A maioria do pessoal A maioria do pessoal fica com medo Não é nem na questão de manipular o público Eu vejo que muitos deles não estão nem Tipo assim Nessa questão de Vocês que estão do outro lado Às vezes é muito fácil Tu ver assim Que todo mundo é o George Soros da vida Que tá tipo Querendo implementar o socialismo Não sei o que Não cara Às vezes é só o cara Tipo assim Ele tá preservando Aquela parceria dele Exato E eu entendo O que é Como é importante Tu ter uma parceria hoje Por exemplo Ter um apoio da Galaxy Ter um apoio da NVIDIA Ter um apoio de certas fabricantes Cara É extremamente fundamental E eu também não quero me queimar com eles Tu ter um apoio Não é ter tua opinião comprada É diferente É não Exatamente Só que ter apoio E ter opinião comprada É diferente Cara Tipo assim Se a PCI me mandar placa Irmão A primeira coisa que eu vou fazer É colocar contras da Galaxy E doa quem doer Tipo assim Agora nós tava negociando Com a PNY A PNY quer mandar placas Pra nós fazer vídeo E nós falamos Cara Show de bola Manda O que tu mandar A gente vai fazer vídeo Exato A primeira coisa que eu vou fazer É colocar PNY contra a Galaxy E se a PCI me mandar placa de vídeo Eu vou botar da PCI Com a PNY contra a Galaxy E vou mostrar os dados pra vocês E vocês tiram Eu vou ter a minha opinião Eu vou ter o meu gosto Qual que eu gostei mais E vocês vão tirar Eu não entendo Porque o fabricante Tenha ficar bravo Com algo disso É informação E quem vai escolher É o público O chip da placa É o mesmo Se tu comparar igual É estética Vai mudar pouca coisa Eu vou dar real Eu sinto muita Muita inveja Do hardware unboxing Por exemplo Que recebeu 12 RX 7600 E se eles cagarem As placas Continuando recebendo E eles fizeram Alguns vídeos E falaram Assim como teve modelos Sei lá As ROC Que foram muito bem Tem os modelos de entrada Que já foram mais baixos Em temperatura Mas daí vai E aí já muda o que A questão de preço O público vai escolher Exato É informação Porque daqui a pouco Perder 5 frames E tá 10 graus mais alto Ainda pra mim É uma boa opção Eu moro no Rio Grande do Sul Eu prefiro comprar A placa mais barata Exato Vou Sacou Tudo é informação Não é só o gráfico Que resume Que essa placa é um lixo Meu Deus 5 frames a menos Não Não vou fazer Entendeu O processador é a mesma coisa É por isso que não tem Ainda Cara As nossas lives O que surge Qual o CPU cooler Pra usar num 13700 Qual o water cooler Num 13600K Cara Não tem como Te recomendar sempre o melhor Porque eu não sei Se o mais baratinho Vai segurar ou não Porque eu não tenho produto Então eu vou te recomendar O que? Tu comprar o que eu sei Que segura E eu não sei Se tu ganha 10 mil reais Por mês E eu vou falar Cara compra esse water cooler De 3500 Ok vou comprar Exatamente Tem gente que vai falar Não André Eu quero o melhor E tem gente que fala assim Qual que é o mínimo Que segura Tipo cara É uma variação De preços Extremamente grande Tipo assim Cara o que eu quero dizer Pra vocês é Tudo que vier Que cair aqui Pro nosso canal A gente vai continuar Fazendo nossas análises A gente fechou Várias parcerias pagas Com diversas empresas Mas nenhuma dessas parcerias pagas Envolve opinião Ou envolve nada disso É rios no Instagram É uma marquinha d'água Num vídeo É uma introdução Falando Ah clica lá Pra conhecer o produto É esse tipo de coisa É isso aí A minha opinião Tá aqui A minha A minha opinião E a minha imagem Tá aqui Há mais de 10 anos A gente nunca precisou fazer isso E não é agora Que eu vou começar a fazer Exatamente Mesmo agora Eu não vou fazer Esse tipo de coisa E ponto final E é por isso que Querendo ou não Você acha Mas o que a gente faz E mostra E fala que é bom Vende E os concorrentes sabem disso Pode perguntar pra gente Que eles compram Se eu trabalhasse Em certas outras lojas Que são muito maiores Que são milhares de vezes maiores Que a nossa Eu ia mandar hardware pra nós Que Não é Vamos falar Cara preciso vender isso aqui Dá pros guris Os guris fazem vídeo E vai acabar vendendo E não que eu vou passar pano A manipular Porque Às vezes é só fazer uma análise Esse negócio é bom Exatamente Às vezes é só mostrar É que nem placa de vídeo É uma captura de tela Falta mostrar É só tu olhar a captura de tela E o gráfico E se tu quiser nem olhar A introdução E nem a minha conclusão Você não precisa olhar É só você olhar E você tirar Só para a conclusão Mas cara Assim Em um breve vai ter A gente tá aliando Com o pessoal lá do site Vocês sabem que Nossa empresa hoje Nossas máquinas São montadas lá em Minas Gerais Então a gente tá Ligando lá Vendo com o pessoal Do sistema E tudo mais Vendo com o pessoal O que vai vender O que não vai vender Pra saber o que a gente vai Investir do nosso dinheiro Pra comprar também Porque eu não quero investir Pra comprar Décima terceira E chega o pessoal Não pessoal O site vai ser Só a AMD agora E depois vamos direto Pra décima quarta Aí me quebra Aí me quebra Entendeu Me quebra financeiramente Também sacou Entendeu Acho que mais ou menos Essa explicação Era mais ou menos isso Mas pessoal Indiferente de ter Intel Ou AMD agora A questão é que nós não vamos Parar de trabalhar Vamos continuar fazendo teste E vamos continuar Passando informação Pra vocês Só uma coisinha Uma coisa Que eu esqueci O que pega muito pra nós É a questão Que nós somos uma loja Então pra muitas fabricantes Eles olham assim Ah vocês são chip art Loja Volume de compra Pra eu poder te mandar Uma sample Eles não conseguem Tratar de frente O canal Mas tipo Você tem que ter 100 mil dólares De compra Propriamente dar Mil dólares De sample Mas daí Se eu estivesse Rendendo 100 mil dólares Do teu produto por mês Eu mesmo compro O teu produto É mas tipo Não tem Faz anos Isso já Que eles botaram Isso Tipo Ah se tu é uma loja O teu canal Então é loja Não é tratado O nosso canal Do youtube Hoje Querendo ou não Ele é prejudicado Por ser uma loja Exato A moral é O nosso canal Ele é prejudicado Por ser uma loja Ah não Tu é loja Tu não é tratado Como reviewer Por algumas fabricantes É assim Então atrapalha Sendo que Na história inteira Da chip art Mais da metade De todos os hardwares Que nós acessamos Aqui no youtube Nós nem tínhamos Para vender a nossa empresa Exato Nós ajudamos A Pichal A Terabyte A Kabum E as outras Milhares de lojas Dentro do Brasil Ah Tá legal Tipo assim A gente ajudou Foi esses AMD Que nós compramos Nós ajudamos A vender Porque nós nem Nem temos Nenhum Nós não temos Nenhum As RTX 4000 Também Tipo Porra Galera Mas é isso aí Um grande abraço A todos vocês Vão lá que eu tenho que trabalhar Valeu e tchau tchau Valeu e tchau 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 tchau